Boa noite, está começando agora mais um programa da série Brasilianas.org, que hoje recebe Jacques Wagner, ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República. Nessa edição vamos conversar sobre a atual crise política, raízes, maneiras de enfrentá-la e também falar da crise econômica e de um possível pacto para promover a reconciliação nacional. Boa noite, ministro. Boa noite, Nacife, boa noite a todos. Está certo que cada dia é um dia aí nessa crise. Como é que o senhor vê a situação hoje com essa questão da polarização política, da rearticulação da base de apoio? Ó, Nacife, primeiro com a preocupação de todo brasileiro. Enquanto a gente está gastando muita energia num processo ilegítimo, como é o processo do impeachment, o Brasil fica perdendo oportunidades da gente juntar essa energia toda, até da oposição, para pensar aquilo que é necessário fazer para aquilo que interessa a todo mundo. Crescer, se desenvolver, gerar emprego, que é isso que interessa para o dia a dia das pessoas. De qualquer forma, no processo do impeachment, com toda a sua ilegitimidade, na minha opinião, com toda a sua ilegalidade, que fez brotar até um espírito quase que de uma direta já do século XXI, porque o movimento da rua é bem mais amplo do que o PT ou do que os apoiadores do governo da presidenta Dilma. É daqueles que identificaram que esse processo fragiliza a democracia brasileira, ameaça a democracia brasileira e quer colocar na cadeira de presidente da República alguém que não teve a bênção do povo, a bênção do voto para fazê-lo. Então, eu vejo com preocupação, mas estamos trabalhando muito, tenho absoluta segurança que a gente vence no domingo, no plenário, esse processo, barrando o impeachment. Nós estamos fazendo conta entre 208 e 212 votos. Nós temos consciência de que não vamos chegar acima dos 257, mas que nós temos um número com uma certa até folga para barrar esse processo. E aí a grande pergunta é o dia seguinte, o que fazer? E aí eu acho que o que fazer é, primeiro, reaglutinar bem essa base que saiu nos apoiando, conversar com os segmentos sociais, conversar com o segmento empresarial também, conversar ou pelo menos deixar aberta a conversa, mesmo para aqueles que escorregaram nesse processo de impeachment, mas que resolvam botar um ponto final nessa luta sem fim que já dura 15 meses e tirar a presidenta do lugar que o povo a colocou. Ministro, antes de entrar nessa questão do pós-impeachment, hoje, para barrar o impeachment tem uma frente política, que é a disputa na Câmara, e tem a questão jurídica também. Como é que vocês estão montando a estratégia nessas duas frentes? É claro que a gente está trabalhando nas duas frentes. O que a gente quer é a vitória política. Essa é a vitória mais importante de você ter o número que ultrapasse os 172 votos necessários. E eu te falava que nós estamos na casa de 208. É claro que isso muda a cada dia, porque são sempre conversas que são feitas, convencimento que é feito, de mostrar para aqueles que ainda estão na dúvida que esse processo vem carregado de ilegitimidade e que vai fragilizar a democracia brasileira. Mas é claro que ninguém vai dispensar ou vai esquecer de uma possibilidade concreta que é ir ao Supremo Tribunal Federal, porque o texto da Constituição na Cifra é muito claro, se já foi dito por vários juristas, é preciso um crime de responsabilidade no exercício do mandato. E já está mais do que provado que aquilo que se batizou, na minha opinião, equivocadamente, porque se deu um tratamento até meio pejorativo a isso, é que aquilo que foi o exercício legítimo do governo de apostar no futuro e continuar pagando Bolsa Família, continuar pagando os benefícios sociais, que isso era crime de responsabilidade e não é. Então é claro que a depender do resultado, mas insisto, para nós o importante é ter a vitória política já nesse domingo. Ministro, a gente tem visto aí, em todo esse processo aí, desde o final do ano passado, uma agenda política do impeachment que acaba batendo com uma agenda de fatos gerados aí pela Lava Jato. O senhor acredita que possa haver fatos novos aí também visando criar um clima de exacerbação política aí, não? Olha, a Operação Lava Jato tem se caracterizado, pelo menos em vários momentos, quase que com uma premeditação bastante precisa. Por exemplo, a questão da semana passada, ou retrasada, do processo em relação a Santo André, onde todos dizem que já estava pronto isso, esse estoque de ação já estava todo preparado desde fevereiro. Então parece que se espera no momento em que o governo respira melhor, que você percebe a reação da rua naquele 31, que eu acho que foi um 31 glorioso. Seguramente, numericamente, não chegou ao número das diretas já, mas eu creio que foi um levantar de uma energia muito positiva. É curioso, Nacife, você vê as duas ruas, com todo respeito àqueles que vão para a rua se manifestar. Mas, do lado de lá, é um processo de destruição, de ofensa, de destilaria de ódio. Do lado de cá, é um processo de construção, de energia positiva, de gente que fala em democracia, de gente que quer a defesa da institucionalidade. Então, são dois mundos que estão aí se contrapondo bastante diferentes. Então, se a gente for tentar pegar esse abálgama aí... Só para terminar, eu não sei se essa semana tem alguma premeditação ou outra preparada para esquentar a votação do dia de domingo, porque tem sido assim sempre. A gente começa bem e aí sempre vem mais uma página da Lava Jato, que eu acho que tem que acontecer, não a Lava Jato, qualquer investigação tem que acontecer, porque eu, você e todo mundo que está nos assistindo, é claro que defende o bom uso do dinheiro público, que não dá para fazer esse espetáculo que virou na destruição e na criminalização da política como um todo. A gente pegando todo esse entorno aí dessa questão do impeachment, dá para ver alguma cabeça pensante estratégica ou foi um Estado de espírito exacerbado em que entram, digamos, grupos oportunistas de toda espécie? Olha, eu acho que efetivamente quem puxou essa fila foi o primeiro candidato derrotado do PSDB. Depois o próprio PSDB que entrou nisso junto com o DEM, ou seja, os dois partidos de oposição. E aí realmente começou a rechear essa construção meio Frankenstein, porque é incrível, alguém perde uma eleição e a única bandeira que tem é o tapetão. É querer tirar a pessoa que ganhou legitimamente no voto, querer tirar de qualquer maneira. É curioso, inclusive, que o impeachment é previsto como consequência de um crime realizado. Aqui, no caso, foi uma tese levantada e tem 15 meses que eles procuram um crime que não encontraram, que não existe e continuam insistindo nessa mesma tese. Então quem puxou essa fila num desserviço muito grande ao Brasil foi efetivamente o candidato Aécio Neves, o PSDB e depois uma série de adereços de pessoas, inclusive, que levantam bandeiras beirando o fascismo. Quer dizer, ali se aglutina o que há, na minha opinião, de cabeça mais conservadora e mais truculenta dentro da sociedade brasileira. Então, mas aí quando a gente vê, digamos, quem que vai para as ruas e assume a liderança, digamos, pró-impeachment, é um pessoal fundamentalmente antipolítico. Isso que explicaria, digamos, o esvaziamento do PSDB como alternativa, segundo a pesquisa da Atafolha? É, eu creio que sim, porque naquele movimento deles do dia 13, nenhum deles conseguiu falar. Foi assim na Bahia, o primeiro deputado, se não me engano, acho que era o deputado Aleluia, e aí foi vaiado violentamente, os outros todos desceram do carro de som, em São Paulo e em outro lugar. Então, isso é o que eu estou dizendo. Do lado de cá, você tem a crítica à política, mas querendo construir uma política que faça bem ao Brasil. Do lado de lá é a negação da política. Acaba sendo mais ou menos como aconteceu na Itália, na Operação Mãos Limpas. O resultado final é o total subversão da política e você não tem coisa boa surgindo. Eu imagino que aqui, se for pelo lado de lá, eu não vejo nada, porque é isso que você falou. É o ódio, é a truculência, é a negação da política, é essa coisa da falta de respeito individual. Enfim, o povo brasileiro tem, na sua pluralidade, a convivência entre os diferentes como uma qualidade reconhecida no mundo inteiro. E, de repente, brotou um monstro aí que começa a destilar, você individualmente está no restaurante, está em qualquer lugar, a pessoa acha que tem o direito de lagredir, menino no colégio. E o pior é que isso começa a virar uma coisa transgeracional. Um menino de 12 anos numa escola de 10 anos está com ódio, está fazendo bullying no outro, porque o cidadão veio de camisa vermelha, ou porque o pai é simpático ao PT, ou ao governo da presidenta Dilma. Eu não vejo, sinceramente, isso do lado de cá. Então, é preciso ter cuidado, inclusive os promotores do lado de lá, porque eles também vão ser enxotados. Aí é possível que sobre coisa só para aqueles que acreditam, sei lá, no fascismo e na truculência. O ministro tem alguns temas que são subrapartidários, por exemplo, a preservação de setores da economia. O que a gente sente de fora de Brasília é uma falta de preocupação institucional dos diversos poderes para pactos que permitam, por exemplo, a preservação de empregos ou de empresas, independentemente da punição a ser aplicada aos seus executivos. Qual que é a dificuldade? Por que não existe essa interlocução com o Ministério Público, com a Procuradoria, com o próprio Supremo? Quem que deveria conduzir e participar dessa concepção de país? Olha, a gente tem feito um esforço muito grande. A própria medida provisória que a presidenta Dilma publicou sobre a questão da leniência foi um esforço nesse sentido. Há um projeto de lei que está na Câmara, eu espero que seja votado com rapidez. E você disse uma absoluta verdade. Nas democracias mais evoluídas, eu cito, por exemplo, a SBM, que está num processo de acordo aqui com a Petrobras e que no seu país de origem na Holanda, ela já resolveu o problema. Pagou lá a multa, não sei quanto foi a multa, e a empresa continua funcionando. Não tem nenhum país que abra a mão das suas empresas, porque a empresa pode ter dono, ou pode ter um conjunto de acionistas que é dono, mas a empresa é fruto, na CIF, da inteligência de brasileiros. Qualquer uma dessas empresas, a OAS ou a Odebrecht, você pode penalizar. Nos Estados Unidos, chega até a afastar a direção toda e quase que fazer uma intervenção formal designando quem são os executivos que vão tocar a empresa. Mas a engenharia da empresa, a técnica da empresa, isso tudo é feito por brasileiros, trabalhadores que ganham o seu salário do dia a dia. Então, vai destruir tudo? Parte do que a gente perdeu de emprego e do PIB, eu cito o caso, vamos dizer, do estaleiro lá na Bahia. Ia ser um, espero que ainda venha a ser uma grande notícia, que é um estaleiro que iria gerar 3, 4 mil empregos. E de repente, com essa confusão toda, você paralisa completamente. Então, toda uma cidade, um entorno que estava se preparando para um momento um boom econômico bom, há uma frustração. Então, esse é o lado totalmente pernicioso daqueles que estão tocando a Lava Jato e não se preocupam com o país, porque o combate à corrupção é um elemento, a transparência. Mas ninguém vive do combate à corrupção, até porque a corrupção, quando acontece, acontece em função de você ter uma dinâmica na economia. E a gente está freando a economia. Às vezes, o que me parece, Nacife, é que uma parte da elite brasileira resolveu rifar uma parte da economia brasileira, desde que eles conseguissem se preservar no comando, ou pelo menos destruindo aquilo que eles não gostam, que é o tripé, governo da Dilma, o Lula e o próprio PT. Acho que há um combate contra um projeto e, por conta desse combate, resolveram, inclusive, queimar muito da economia. Então, esse esforço está sendo feito. A conversa com o TCU, com o Ministério Público, com o Ministério da Justiça, e eu espero que a gente consiga chegar a um patamar de razoabilidade. Puna-se os culpados, cobre-se multa, mas deixa a empresa funcionar. A delação de Marcelo Odebrecht, preocupa o governo? Não, eu acho que o que alguém pode falar é sobre as relações da sua empresa com o governo. Do ponto de vista do governo, do centro do governo da presidenta Dilma, não há essa preocupação. O que nos preocupa é que, de novo, nesse item, a gente não tem aquilo que nós temos nas democracias mais modernas. Nos Estados Unidos, por exemplo, você aceita a delação premiada quando o cidadão está em liberdade, porque senão vira coerção, como tem sido muitos casos aqui. É quase que ninguém consegue uma delação premiada. Acaba sendo uma confissão conquistada de acordo com o que o pessoal quer. Nos Estados Unidos e nas democracias mais modernas, se há um vazamento do conteúdo, aquilo já não serve mais para o interessado, no caso, o delator. Aqui a gente vê delações premeditadas, delações calculadas, que servem para fazer linchamento público das pessoas sem que haja a efetiva investigação e todo aquele texto continua valendo como delação. Então, na minha opinião, tem outras delações que podem chegar, mas eu digo a você que a presidenta Dilma está bastante tranquila e o centro de governo. O que é ruim, Nacife, é que parece uma novela do sem fim. Cada semana vem uma nova coisa, lança-se novas dúvidas sobre as pessoas, o linchamento público é feito e você vai vendo o país. Eu acho até que o resultado dessa pesquisa que um jornal de circulação nacional publicou, que mostrou que o PSDB encolheu em vez de crescer e que, na verdade, é a Marina e o Lula que acumulam juntos 45% das intenções de voto, eles já estão mostrando o cansaço do povo com isso. Lá na Bahia, a gente diz que tudo que é demais é sobra. É um ditado popular baiano e já está sobrando o espetáculo da investigação. Teve esse juiz, ex-juiz da Bãos Limpas, que veio aqui no Brasil esse fim de semana e disse que o que... O povo é que botou para fora. É, aquela ideia de que foi o acordo político que esvaziou a Bãos Limpas, não. Foi o esgotamento com aquele clima persecutório permanente. Não, por isso que eu estou falando, é porque quando chegou na época do Mensalão, eu disse para várias pessoas da oposição, olha, usei essa mesma expressão. Lá na Bahia, a gente diz que tudo que é demais é sobra e já está sobrando, porque vocês estão batendo tanto nessa técnica que o povo está se dando conta que vocês não estão atrás da transparência, vocês estão atrás da cadeira que é ocupada pela presidenta Dilma Rousseff. Isso o povo percebe. Então, eu acho que esse desgaste... Eu imagino que a gente deve ter ficado com muita raiva. Eu acho até que, eventualmente, o PSDB tomou conhecimento dessa pesquisa um pouco antes, quando disse que desistiu daquela outra tese que surgiu da eleição e resolveu, vai, de um governo ilegítimo, que viria a ser o governo do Michel Temer, mas que eu tenho a convicção que não vai acontecer. O ministro, a gente tem um rearranjo ideológico, realmente, no país inteiro, dá para ver. O próprio Marina sendo um polo, o Lula mantendo o polo. Agora, a grande dúvida é o seguinte. Nesse rearranjo, você tem um Congresso que... Tem um governo que não definiu uma cara ainda. O que seria essa repactuação? E como que se apresentar com um governo legítimo para o país, tendo que repactuar com forças políticas que não tem uma definição clara de princípios, já que o arranjo é em função, digamos, dessa eleição, dessa votação do impeachment? É, Nacife, na verdade, o segundo mandato da presidenta Dilma, ele começou com a preocupação da questão do ajuste. O Joaquim Levy, agora nós temos o Nelson Barbosa. Eu diria que essa preocupação acabou tomando toda a cena política, ou pelo menos toda a cena econômica do governo, e por isso essa sensação que você está falando... Porque quando você fala de ajuste, ajuste pode ser para um lado ou para o outro. De qualquer forma, é bom a gente lembrar que está aí o Bolsa Família, está aí o FIES, está aí o Brasil Sem Fronteiras, está aí o Minha Casa Minha Vida, ou seja, a cara de opção preferencial por aqueles que foram sempre discriminados, ou seja, os segmentos menos aquinhoados da população brasileira, essa cara o governo tem. Mas realmente o governo teve que segurar muita coisa e lançou dúvidas sobre a nossa base social originária. E isso é mortal na política. Então, passado agora o domingo, dia 17, eu concordo com você. A gente vai continuar falando de responsabilidade fiscal, porque eu acho que isso é um patrimônio da sociedade brasileira, mas a responsabilidade fiscal para o quê? E aí eu acho que tem que ter uma cara bastante clara e inclusive render homenagem àqueles que foram para a rua dia 31. Apesar de que os que foram para a rua falam do nosso projeto, mas mais amplamente falam de democracia. Então, eu acho que isso é importante fazer, eu acho que isso está claro na cabeça da presidenta Dilma e tenho certeza que durante essa semana, além de cuidar da votação, ela está cuidando da semana que começa no dia 18 com aquilo que será importante fazer. Eu espero que a gente consiga ultrapassar essa obstrução ou essa votação colocada no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho dúvida que a contribuição do ex-presidente Lula é uma contribuição inestimável pela sua capacidade de aglutinação, pelo próprio fato de ter sido presidente de oito anos, então conhece disso aí e eu acho que ele será um colaborador da melhor qualidade para a presidenta Dilma. Acho até uma injustiça a tentativa que se fez de dizer que ele viria para cá para se produzir. Isso era tudo que ele não queria. Várias vezes ele me disse, ele me chama de galego, ele falou, galego, você acha que eu vou querer me proteger enquanto meus filhos e a Marisa estão sem proteção? Isso para mim é o que menos me interessa. Se eu tiver que enfrentar o julgamento, eu vou enfrentar como ele já foi depor três ou quatro vezes. O que eu quero é estar no centro do poder, ao lado da presidenta Dilma, comandado por ela, fazendo resgatar o vigor do projeto político que a gente colocou nesse país. E ele assume a Casa Civil? É claro que eu não estou na cabeça dos magistrados, mas eu tenho a impressão que não há nada, porque ele não é julgado, não está em ficha limpa. Então, por que ele não poderia assumir? Não há nenhum impedimento para ele assumir. Foi o mandato de segurança. que foi julgado pelo ministro Gilmar Mendes, que vai ser submetido à corte, apesar do Ministério Público ter mudado a sua posição. Qual é a leitura que se faz do palácio? Eu não entendi, sinceramente não consegui entender, porque não houve fato novo. Não houve nenhum fato novo que, eu diria assim, justificasse a mudança de posição. De qualquer forma, é um direito do procurador. Realmente, a gente não entendeu, porque não houve um elemento novo entrando nesse processo, achar que foi feito isso para tirar. Até porque, se foi isso, acabou quando o ministro Teori resolveu subir com o processo todo. De qualquer forma, eu tenho certeza que o Lula está muito mais preocupado em ajudar o projeto político que ele ajudou a construir, a ter, eu vou dizer assim, dias melhores, ele quer botar a sua energia e ele precisa ter uma institucionalidade. Porque quando ele chega aqui e vai conversar com as pessoas, ele vai conversar como o Lula. Evidentemente, se ele for o ministro-chefe da Casa Civil, ele ganha um contorno de institucionalidade, ele recebe no Palácio do Planalto, e eu não tenho dúvida que ele vai contribuir muito, porque ele tem uma relação muito grande com a Câmara, com o Senado, com os outros ministros, e é uma liderança inequívoca. Está aí o resultado da pesquisa, que o pessoal bate, 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 bate. E na Bahia é muito maior do que isso, viu, Nascimento? Não bate isso na Bahia. Na Bahia isso vai para 54. 54. Vamos para o primeiro intervalo, em brasilianas.org, volta logo. Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org, que entrevista hoje o ministro-chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. Nesse segundo bloco, vamos discutir um pouquinho essas saídas para a crise econômica, o diálogo entre o Poder Executivo e o Congresso para aprovação de medidas, e como superar, ou como imputir no país esse sentimento de urgência aí para enfrentar uma crise que está vindo pesada aí. Ministro, até algum tempo atrás, o governo Dilma era um governo que estava voltado para, digamos, a chamada economia real, com as obras do PAC, as grandes obras. Hoje parece que se distanciou também da indústria, não digo nem em relação ao presidente da Fiesp, porque não chega a ser representativo da indústria como um todo aí. De que maneira que se pretende restabelecer esses laços aí para, já que está na indústria, o principal problema hoje da economia brasileira? Olha, primeiro, Nacife, é importante a gente reconhecer o esforço que foi feito no primeiro mandato, certo ou errado, da presidenta Dilma, há opiniões para todo gosto, que se fez uma renúncia fiscal muito grande, exatamente para dar as mãos ao pessoal da indústria. Se foi exagerada, se foi mal aproveitada, mas se fala em algo da ordem de 500 bilhões de reais. Essa renúncia foi para quê? Foi exatamente para que se pudesse manter os empregos da indústria, e a presidenta Dilma tem clareza, ela sempre se refere à Alemanha, de pontuar na Europa, exatamente por ter um parque industrial o mais avançado da Europa inteira. Então, esse sempre foi o esforço e também era esse o esforço do presidente Lula, quando trazer estaleiro para cá, trazer indústrias para investir aqui, exatamente para você aumentar o parque industrial. Então, é preciso que, mesmo aqueles que hoje buscam novas saídas, que reconheçam que foi feita muita coisa eventualmente exagerada para manter empregos e para manter a indústria funcionando. Não é pouca coisa, é uma renúncia da ordem, em números gerais, de 500 bilhões de reais. Ela continua com o mesmo propósito, de entender que é a indústria que nós temos que alavancar. Agora, é preciso que, depois do dia 17, eu espero que caia esse espírito na cabeça dos políticos, que aqueles que continuem sem oposições, mas que parem com a pauta única destrutiva que era o impeachment. Senão, daqui a pouco, o presidente da casa já disse que tem outros processos. Nós precisamos entrar na pauta positiva. E eu espero que vai ter maturidade do setor político e do setor empresarial para a gente fazer não um pacto de governo, mas um pacto de agenda nacional que seja uma agenda que possa empurrar o país. Então, vamos pegar alguns nós aí nessa agenda. Essa agenda, para conseguir a adesão de todo mundo, destravar todas essas votações, não pode ter vencedor. E o que a gente vê é o seguinte, do lado da oposição, o receio de que qualquer recuperação da economia reabilite o Lula ou o governo do PT. De que maneira que se monta uma... Do lado do setor econômico, uma desconfiança, eu diria até quase supersticiosa em relação ao governo. De que maneira que se monta uma agenda garantindo que ninguém vai levar vantagem? Olha, primeiro tem que ser a ação de quem governa. Então, eu entendo que a ação primeira é da própria presidente e da sua equipe, no sentido de abrir um diálogo muito franco e ouvir para poder gerar uma pactuação de agenda. Ela, quando me colocou com a responsabilidade de, vamos dizer, praticamente reinaugurar o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o espírito é esse. E eu senti que a busca de muita gente de vir participar é essa. Então, é preciso primeiro acabar com esse mau presságio de que nada vai dar certo. E eu acho que tem que zerar tudo passado o domingo e a gente conseguir... Eu concordo com você, não tem que ter vencedor e vencido. Quem tem que vencer é o Brasil. Quem tem que vencer é a democracia. Passado esse processo, não se violentando a democracia, ou seja, mantendo-se a presidenta, eu acho que tem que zerar. Dá parte dela e aí eu acho que é muito ouvido, muita humildade para a gente poder repactuar. Não adianta ficar com ranço ou com raiva que a gente não vai para lugar nenhum. E aí eu espero que as lideranças, seja do mundo econômico, seja do mundo político, tenham essa disposição. Agora, eu concordo que quem tem que puxar a fila é o governo. Então, por exemplo, passado esse dia 17, nós já estamos com o Conselho fazendo algumas reuniões preparatórias, tem uma agenda proposta já pelo Conselho. Eu acho que esse é um foco que a gente pode sentar e começar a discussão. O outro foco tem que ser o parlamento. Mas eu creio, porque já ouvi isso de algumas lideranças da oposição, que é como dizer, é a última volta. Nós temos que resolver o Brasil. E aí mantida a presidenta, ou seja, mantida a legalidade, a legitimidade do processo, aí temos que sentar. E aí ela própria não pode achar que é a vencedora. porque os vencedores são os que foram para a rua, os vencedores são os que eu chamo de heróis da democracia, que é o outro lado em relação àqueles que já estão dizendo que vão votar no impeachment, dizem que estão votando pelo Brasil. Eu digo o contrário. Aqueles que estão na resistência e votando contra o impeachment, esses sim estão votando pela afirmação da democracia brasileira e eu diria que são os verdadeiros heróis da democracia. Porque ninguém vai construir governo bom derrotando o principal que é a democracia brasileira. Ministro, a gente tinha durante algum tempo um conjunto de conselhos empresariais no âmbito da BDI, Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, os conselhos populares no âmbito das Secretarias de Direitos Humanos, que o Gilberto Cavalho, o próprio Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social gerou um conjunto de ideias e tudo isso foi fechando, fechando. Tem tempo para se abrir de novo, para trazer de volta a credibilidade na interlocução? Porque a interlocução não é só falar, é ouvir e reagir às sugestões. Eu acho, Nacife, que depois dessa tensão toda e a gente está aí há 15 meses nessa guerra, quase que uma guerra de guerrilhas com a agenda única, eu não tenho dúvida que a cabeça de todo mundo muda, até porque a rua está gritando por isso. A rua não está torcendo por um ou por outro, a rua está torcendo pela economia brasileira. Então, eu não acho que esse é o melhor momento, até trazendo dos orientais a ideia de que toda crise é uma oportunidade, então, a partir do dia 18, abre-se uma oportunidade de repactuação real, que o Brasil está sangrando, a economia brasileira está sangrando, há um mau humor, há esse processo de destilaria de ódio, então, se a gente não aproveitar esse momento, eu acho que não vão aí surgir um outro momento para isso. Eu acho que as pessoas não devem estar preocupadas com a eleição de 2018. Eu que fui candidato desacreditado, pelo menos uma vez que acabei ganhando uma eleição, eu digo sempre, quem quer adivinhar a eleição de 2018 no dia de hoje, está fazendo futurologia barata. as eleições vão se precipitar sempre a 90 dias da data da eleição, é aí que a maioria da população se interessa. Então, alguém que acha que eu vou ter no impeachment assim ou assado em 2018, eu conheço muita gente que votou no impeachment do colo achando que ia ser rei do voto e acabou, e nem se reelegeu. Tem perguntas dos telespectadores, o Luiz Ricardo Stiggen de Curitiba. Nesse momento de recomposição de ministérios, como fazer para não cair na armadilha de trocar ministérios pela simples lealdade contra o impeachment e esquecendo de uma agenda em comum para o Brasil? Na verdade, nós não estamos mudando em função do impeachment. O que aconteceu foi que o PMDB, tudo isso é em função daquela decisão do PMDB, no dia, esqueço o dia, vinte e tanto do mês passado, que ele resolveu dizer que estava fora do governo. Era, não é um partido que tem uma ocupação dentro do governo muito grande, então, evidentemente, a presidenta anunciou que teria que repactuar, rearranjar seu governo. Tanto que não está se discutindo ministérios em geral, está se discutindo os ministérios do partido que disse que está saindo do governo. Ela, eu entendo como a cautela correta, acabou dizendo que só faria qualquer nomeação pós esse processo, apesar de que as conversas aconteceram, mas eu acho muito curioso do Nacife. Eu acho boa a pergunta porque do outro lado, quer dizer, do pretenso governo Michel Temer que se desmontar, todo mundo sabe que os chamamentos para a oferta de cargos e ministérios é muito grande. E eu não acredito que alguém que não carrega a legitimidade consiga montar um governo que resolva o país. então nós não estamos perdendo nosso foco, simplesmente estamos repactuando. Aqui para entender um pouquinho a psicologia do Congresso, a pergunta do Luiz Carlos em filho de São Paulo. Segundo o mapa da democracia, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Alagoas, maioria dos deputados tendem a votar favoravelmente ao impeachment. E são estados onde Dilma venceu as eleições por laga margem. O que explica isso? Bom, eu não tenho esses números aqui, mas eu tenho dúvida, por exemplo, bom, posso falar pela Bahia, pela Bahia a gente tem uma ampla vantagem de votação favorável. Eu creio que de qualquer forma a performance nossa no Norte e no Nordeste será melhor do que no Sul e no Sudeste, refletindo um pouco o processo eleitoral, porque o deputado que foi eleito também foi eleito no conjunto da chapa da Dilma. Então, eu acho que é natural que a gente tenha. Esse dado eu vou até conferir, mas parece estranho, porque no Norte e no Nordeste a gente tem uma performance melhor. E o Paulo Bazafer, que é de São Paulo também, o governo está negociando o apoio dos parlamentares individualmente ou com lideranças dos partidos? E ampliando um pouquinho a pergunta, hoje o Congresso, os próprios partidos são arquipélagos, né? De que maneira que se mapeiam os pontos de influência lá? Eu vou aproveitar essa pergunta, Nacife, para dizer que, para mim, o mais importante que deveria brotar dessa crise é de novo a reforma política. Sem reforma política, Nacife e todos aqui que estão nos assistindo, nós não vamos ter a democracia que nós queremos, porque os partidos que devem ser a base de sustentação da democracia, como você acabou de dizer, estão se desfazendo. Praticamente, cada deputado se considera dono do seu próprio mandato. E as lideranças lideram 30, 40% do partido, mas não lideram o partido como um todo. Então, respondendo diretamente a pergunta, nós estamos discutindo com as lideranças, sem abrir mão, evidentemente, de receber e de procurar os parlamentares para convencê-lo do voto contra o impeachment. Então, a pergunta dele vem muito a calhar com o que está acontecendo. E eu digo sempre, Nacife, não precisa de uma reforma política muito extensa. Eu digo, tempo de televisão, se o partido tiver candidato, ele tem o tempo de televisão previsto na lei. Se não tiver, o tempo de televisão dele vai para a cesta comum que vai ser distribuída. Acabaria com o chamado comércio do tempo de televisão, que muita gente sabe que o partido tem o tempo de televisão e usa esse tempo como uma espécie de moeda de troca no processo eleitoral. Dois, a coligação proporcional. Todo mundo sabe que a proliferação de partidos se dá porque você tem a figura da coligação proporcional que é única no mundo. Então, eu estou falando de dois temas que se fossem corrigidos e, evidentemente, a redução dos custos de campanha. Eu, por exemplo, acho que a gente podia terminar com aquele programa blocado de 20 minutos ou de 10 minutos que tem e a gente poderia simplesmente ter os chamados anúncios, onde a pessoa se apresentaria e diria seu projeto sem aquelas superproduções cinematográficas que se transformaram as campanhas eleitorais. Então, nós estamos procurando as lideranças, mas até por reconhecer uma certa fragilidade dos partidos, a gente conversa também com os deputados diretamente. Ministro, o período PT do governo promoveu uma recuperação do emprego no setor público, melhorou a remuneração, profissionalizou o setor público e o que nós vemos hoje, digamos, é um predomínio das corporações, inclusive tentando ter protagonismo político. A gente vê isso no Ministério Público, vê no Tribunal de Contas da União, que hoje tem técnicos altamente especializados também. Essa dissolução do poder central e o fortalecimento das corporações públicas não é um fenômeno um pouco assustador, não? Eu acho assustador e lembrando lá do começo dos meus estudos em política, as corporações acabam por cada uma defender o seu interesse sem ver o interesse da sociedade, provocando um processo, eu diria assim, de fissura da sociedade brasileira e do governo. Eu acho que esse é um risco, eu já dizia há muito tempo que as corporações têm que tomar conta para de serem corporações idolatradas pela sociedade, não passarem a ser odiadas pela sociedade. Então, muito dessas pautas bombas que a gente viu nesse ano de 2005, diziam respeito às corporações. Então, é praticamente como se elas respirassem para si próprias e se achassem, às vezes dizem mesmo que são donos da democracia brasileira. E eu digo sempre, a legitimidade do mandato vem do voto e não do concurso público. Com todo respeito ao concurso público, o concurso público não lhe deu a legitimidade de entender que você é tutor da sociedade brasileira. Então, a gente volta à questão do poder da presidência. Quando a gente compara com outros países, Estados Unidos mesmo, tem executivos mais fortes. Aqui a gente vê uma fragilidade muito grande do executivo. De onde que decorre essa fragilidade? Do fato de você ter perdido, digamos, aqueles programas básicos aí que apontam o futuro ou a democracia brasileira, o executivo tem alguns problemas da Constituição que geraram um executivo fraco? Porque em todo esse período nós tivemos um governo Sanei que se equilibrou o tempo todo, aí quase que cai. O governo Collor que cai. O governo Fernando Henrique em alguns momentos de crise, aí ele quase caiu. O Lula com o Mensalão conseguiu dar voto por cima porque a economia deu certo e a Dilma ameaçada agora. Há algo de errado, digamos, nesse presidencialismo brasileiro? Olha, o que eu acho que há de errado, Nacife, eu continuo dizendo, repare, no período do governo militar, você tinha o bipartidarismo aqui. Arena e MDB, PDS, por aí vai, com PMDB. E eu digo sempre que quando você tem uma mola comprimida, quando você solta, ela demora a chegar ao seu ponto de equilíbrio. Eu acho que a democracia brasileira, particularmente na questão político-partidária, não chegou ao seu ponto de equilíbrio. Aliás, está indo para um caminho extremamente perigoso. Então, eu acho que a fragilidade dos executivos é que exatamente para compor uma maioria, você tem um processo de negociação com 15, com 20 partidos e fica uma coisa praticamente insustentável. Então, é um puxo e estico. Então, eu não tenho dúvida que a reforma política é a mãe da estabilidade da democracia brasileira. E se a gente não atentar para esse momento, repare, você mesmo disse que depois dos governos militares, todos os governos que sucederam tiveram problemas. Então, tem alguma coisa errada na estrutura básica. e o que está errado para mim é financiamento de campanha na forma como lutar, formação de partidos e a própria política eleitoral. Vamos para o segundo intervalo, brasileiras.org. Volta já! Voltamos a apresentar o programa brasilianas.org que entrevista hoje o ministro-chefe do gabinete pessoal da Presidência da República, Jacques Wagner. Nesse terceiro bloco, tem algumas perguntas aqui, a gente ia introduzir esse tema também? Depois eu acho, aqui, do Luiz de Pinedo Quinto, que é de São Paulo também. Existem várias análises da geopolítica internacional que estão apontando o novo Big Stick, os Estados Unidos com a política de um controle maior de sua área de influência imediata na América do Sul. Eu tenho levantado no blog essa questão da cooperação internacional, o acordo entre os ministérios públicos que trouxeram, que trouxe, digamos, denúncias contra a eletronuclear, contra a Petrobras, contra algumas atividades diplomáticas do Lula em defesa das empresas brasileiras. O que a gente sente um pouco no país, ministro, é que não há uma inteligência estratégica aí pensando em todos esses aspectos. O jogo tem uma formação que vai além da política. Não há necessidade de ter um conselho estratégico aí municiando a presidência de informações mais amplas do que esse jogo político do dia a dia? Olha, na verdade, a gente tem uma estrutura que deveria cumprir ou que cumpre em parte esse papel que hoje fica na Secretaria de Governo que é da antiga BIM. Isso. Que é da BIM, aliás, não da antiga BIM, que é sucedânea de várias estruturas como essa, que tem que oferecer pensamento estratégico realmente a nível mundial. Eu acho que a gente ainda não está preparado nesse nível que você está falando. Eu realmente considero que há uma rearticulação de segmentos conservadores no mundo inteiro. Você vê que está pipocando pela via dessa pretenso, dessa ética buscada por setores conservadores como se eles fossem tutores da ética, uma tentativa de destruição e de reaglutinação. Você vê que agora mesmo na campanha americana você tem um combate quase que de todos os candidatos à questão do acordo do Pacífico, porque internamente se considera que isso poderia ameaçar empregos. Ou seja, as nações estão cada vez se fechando mais, apesar de você ter elementos de cooperação, na busca de soluções de seus problemas internos, o que faz com que possa, na contramão disso aí, ou melhor, para ajudar isso aí, você está buscando essas parcerias, mas sempre para tentar estabelecer o seu hegemonismo. Então, eu creio que qualquer governo moderno tem que ter uma estrutura como essa e reconheço que a gente está, vamos dizer, engatinhando e eu não creio que a gente tenha ainda uma estrutura que esteja à altura de fazer esse papel. Agora, por exemplo, a China, eu tive outro dia com o pessoal da embaixada da China, ele se dispõe a trazer recursos, bancar toda a bioceânica, bancar trem-bala, isso, o que tem de concreto nessa tentativa de, porque em outros momentos, quando você teve a disputa Alemanha e Estados Unidos, o Brasil teve a intuição genial lá do próprio Getúlio Vargas, tirando o benefício dessa disputa. Hoje, tem algum pensamento ou alguma estratégia visando explorar essa disputa China e Estados Unidos? Olha, nós tivemos uma aproximação grande, temos uma relação forte e realmente tem muitos processos, o próprio trem-bala São Paulo-Rio está no forno com empresas chinesas estudando. Essa ideia da trans-aceânica também, tem muito a ver inclusive com o meu passado recente, por conta da ferrovia oeste-leste lá na Bahia, que poderia ser um vetor de você atravessar do Pacífico para o Atlântico. Então, tem as coisas, evidentemente, que estão em processo de maturação, mas a própria criação do Banco dos BRICS, eu diria que foi nessa linha que você está falando, ou seja, de criar um grau de autonomia sem estar fora do mundo, mas um grau de fortalecimento de um bloco que pudesse ser cooperativo e fazer frente a essa disputa dos grandes. Pensando no dia seguinte da votação do impeachment, naquela reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, a gente viu manifestação de grandes empresários sensibilizados pela possibilidade de voltar a ter participação, sugestões e tudo mais. E nós vemos, do outro lado, o presidente da Fiesp em São Paulo com aquelas patos e tudo mais. de que pato roubado? Pato roubado? É, porque diz que o pato pertence a um artista holandês que não pagaram os direitos autorais. Essa interlocução... Mas quem paga o pato historicamente no Brasil é o pessoal mais simples, É, o imposto da tributação. Imposto indireto, por exemplo, quem paga o pato é o povão, que na cerveja, na energia elétrica, paga tanto imposto quanto ele, que ganha muito mais do que qualquer trabalhador comum. Então, essa história do pato é um clichê. É, mas que mostra, digamos, que esse movimento político do presidente da Fiesp, de certa forma, tirou a sua representatividade como... Ele representa o mal-estar que tem na economia, mas não uma liderança efetiva. Agora, digamos, do ponto de vista de mercado, porque, digamos, esse pacto vai ter que contemplar manutenção de políticas sociais, conforme o senhor colocou, mas vai ter também que dar respiros para o ambiente econômico, também. Você tem reformas, desburocratização, um conjunto de reformas que tem que ser tocadas. Quem que são os interlocutores para ajudar a pensar essa nova estratégia econômica? Olha, a gente tem uma relação bastante positiva e construtiva. Acabamos de assinar um acordo com a CNI. A gente consegue ter uma relação bastante positiva que representa o setor industrial como um todo. O próprio Armando Monteiro, que é o ministro, que vem de lá da casa e, portanto, tem essa interlocução. E nós temos relações diretas com os empresários de diversos setores. Eu, quando estava na Casa Civil e mesmo agora na chefia do gabinete, recebo, e através do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social, nós estamos trabalhando exatamente nos eixos que nós entendemos que são os necessários. e muita coisa de desburocratização precisa ser feita. O sistema tributário brasileiro é uma caixa de malucos. Você gasta muito dinheiro, nunca sabe se está pagando corretamente e acaba que favorece muitas vezes aqueles que só negam. Então, eu não tenho dúvida que a estrutura jurídica nossa tem que ser bem mais simplificada para baratear o chamado custo do Brasil. Agora, nós temos interlocutores. Na verdade, o empresário, na minha opinião, ele não tem um partido político, ele tem que ter a preferência. Ele está querendo que os negócios e a economia vá bem. Então, eu não conheço o período em que as empresas tenham se desenvolvido mais e algumas delas se transformaram em multinacionais do que nesses anos do governo do PT. Aliás, essa é uma injustiça que se faz ao presidente Lula nessa sanha hoje de persegui-lo. o grande conciliador nacional desse país foi Luiz Inácio Lula da Silva que conseguiu dar prosperidade a quem estava embaixo e botar as empresas para se desenvolver muito. Todas as empresas cresceram bastante durante esse período de 12 anos. Então, esse processo é que a gente precisa. Por isso que eu disse, voltando ao tema que a gente já conversou, de uma presença do presidente Lula na Casa Civil, porque ele tem essa capacidade que é sua própria, essa luz de ser um grande conciliador. E se for pelo caminho das brigas infinitas, nós não vamos para lugar nenhum. Então, nós estamos precisando realmente de um conciliador e eu acho que peca aqueles que não reconhecem nele esse valor que foi fundamental nos oito anos do seu governo. Agora, ministro, a gente percebeu em muitos momentos, dos melhores momentos do governo, um grande protagonismo individual de ministros. A própria Dade lá na educação, Furlana, no desenvolvimento Celso Amorim, e a partir de um certo momento ficou parecendo que você teve uma inibição na atuação individual dos ministros, uma falta de ousadia para avançar em programas, de imaginação criadora. De que maneira se pode recriar esse ambiente que já vigorou durante um bom tempo aí de governos petistas? Olha, essa é uma pactuação interna que tem que ser feita com a presidente. Evidente que ela tem uma figura muito forte, ela, até por ter trabalhado durante muito tempo na Casa Civil, conhece detalhadamente toda a estrutura de governo e talvez por esse conhecimento um ou outro ministro possa se inibir, mas eu acho que também é papel do ministro apresentar as suas ideias e disputar as suas ideias. Você tem um comando, evidentemente, nós estamos no presidência Lima, mas a presidenta Dilma, bons argumentos a convencem também de boas ideias. Agora, é claro que ela, como tem as suas convicções, não é na primeira que você convence. Então, é preciso que as pessoas tenham a coragem de continuar militando pelo que acreditam. Agora, talvez seja essa a estrutura que precisa repactuar dentro do governo. Um grau de delegação maior para que cada ministro com a sua energia possa tocar. A convivência Lula-Dilma, o que esperar dela? Olha, eles se respeitam profundamente, ele respeita ela profundamente até pelo exercício da presidência, ela respeita ele pela liderança que ele representa. O presidente Lula é sempre muito cauteloso porque ele é da liturgia do poder e eu entendo que os dois sabem que um precisa do outro, que os dois precisam se ajudar para que a gente tenha um projeto político caminhando melhor. Então, eu acho que tem maturidade dos dois para conviver. Tem muita gente que tenta plantar intriga, aliás, já tem cinco anos e três meses que ela está na presidência que o pessoal fala dessa eventual briga, mas eu não acho que ela vai acontecer e eu sou torcedor e construtor de que você possa ter um relacionamento positivo deles dois no governo. Ministro, quando a gente fala em um pacto que ninguém leva em vantagem, o grande fantasma da oposição é o Lula de 2018. Nessa negociação, dependendo do nível de negociação, há perspectiva ou o fato da... há possibilidade da candidatura do Lula ser utilizada como uma moeda de troca? Eu estou dizendo da cabeça dele, porque depende dele isso aí. Na verdade, o Lula e eu diria o próprio partido ou a presidenta, nesse momento, a grande preocupação é atravessar essa fase e botar a economia para melhorar. É evidente que existe um apelo da rua, você viu a pesquisa aí, todo mundo lembra do governo dele, conhece o potencial dele e, portanto, coloca essa possibilidade. Eu não vejo... Tentaram até, Nacife, isso é até um elemento da história, durante a época do Mensalão, chegaram a mandar mensagens, também havia um processo de impeachment que queriam colocar contra o presidente Lula e ofereceram a ele uma troca, ele declarar que não seria candidato à reeleição e eles abandonariam a ideia do impeachment. Eu me lembro muito dessa reunião quando ele disse eu não renuncio, até lembrando da história do Jânio, eu não vou me suicidar como Getúlio e não vou sofrer o impeachment como o Collor, me encontrem na rua. E ele foi para a rua, como agora a rua também veio e nós fomos para a rua no dia 31. Então, eu acho que isso não é hora de estar discutindo isso, agora não tenho dúvida nenhuma, ele potencialmente é o melhor jogador que a gente tem para 2018, mas essa conversa está fora de hora. Está joia. o Igor Chacenco do Rio de Janeiro, ele pergunta a percepção de que esse impeachment é um golpe que resultaria na conservação e proteção dos corruptos é cada vez maior no meio social. É bem como o risco da democracia brasileira. Não seria interessante aproveitar essa vacância e preencher essa lacuna de poder com maior participação popular discutir os grandes temas através de plebiscitos ou referendos? Olha, eu acho que nós já temos o hábito de termos vários conselhos e o Planalto tem sido, tem tido a presença numerosa de vários segmentos. Amanhã tem um no segmento da educação e juventude, teve das mulheres, nos quilombolas, ou seja, a gente tem, porque essa é a nossa gênese, realmente, que é a rua, o movimento social, a própria criação, o surgimento do Lula e do PT. É, é óbvio que plebiscito num país de 204 milhões de habitantes não é possível de se fazer a toda hora, mas eu creio que via uma representação que são as grandes conferências e os conselhos, a gente preenche um pouco essa lacuna. Ministro, em relação ao PT, o PT, quando vieram as manifestações de rua, da rapaziada, antes de começar o ódio aí, o movimento passe-livre e tudo, a gente viu um PT muito refratário a abertura aí de porta para as novas gerações. o que precisa ser feito para o PT se rejuvenescer? Olha, primeiro que eu acho que está brotando uma geração de jovens aí que está se interessando cada vez mais pela política, entendendo que política é a vida de cada um no seu dia a dia e dentro da democracia. Então, essa é uma oportunidade para a gente trazer também e renovar. Eu creio que a gente tem que estimular quadros que brotam nos movimentos de juventude, não só no PT, mas no PCdoB, no PDT, em outros partidos e realmente incorporando essas forças. Eu brinco sempre com o pessoal que eu estou com 65 anos, eu digo, está na hora de eu ir para ser conselheiro do projeto e os executivos ser essa moçada mais nova. E lá na Bahia a gente procurou fazer um processo realmente de rejuvenescimento. E eu acho que é fundamental, até porque a gente vai ter uma geração diferente, a gente está começando a capturar o que acontece com redes sociais, que de um lado é excepcional, de outro lado também virou um território de ofensas, de ódio, sem nenhum grau de responsabilidade. Mas o PT, repare, aqueles que apostam que o PT vai acabar, eu acho que estão apostando errado. A gente está passando pelo momento mais difícil da história do PT, mas temos demonstrado que a gente tem vigor e que a nossa militância, óbvio, critica os erros que foram cometidos e eu digo sempre, o erro maior do PT não é o erro individual de cada dirigente, o erro foi a gente não ter enfrentado a questão da reforma política lá em 2003, quando a gente chegava com todo o gás. E eu continuo dizendo, se a gente acredita em democracia, tem que acreditar no exercício da política, em partido político e sem a reforma política. Então, se essa geração jovem puder gritar bem alto, eu acho que a melhor consequência que a gente pode tirar dessa crise é migrar para uma reforma política que garanta um funcionamento melhor dos partidos e da política. O programa Brasilianas.org com a participação especial do ministro-chefe do gabinete pessoal da presidência da República, Jacques Wagner, termina por aqui. Agradeço a participação do ministro e você aí de casa que nos acompanhou em mais essa edição. E lembre-se, você pode continuar colaborando e vendo sugestões, textos e vídeos para o portal Brasilianas.org. Esse passo aqui também é seu. E voltamos na próxima segunda-feira. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri